Quando você chegou em mim Estava precisando de amor Cheguei chorando inocente Porque ela me abandonou Você enxugou todo o meu pranto Fez de tudo para mim Agora você diz Preciso ser feliz É hora de dizer adeus Volta pra ela Vou ser feliz Volta pra ela Isso é tudo que eu sempre quis Volta pra ela Sem que fosse ver Volta pra ela Mas não vai se arrepender Eu te amo Quando você chegou em mim Estava precisando de amor Cheguei chorando inocente Porque ela me abandonou Você enxugou todo o meu pranto Fez de tudo para mim Agora você diz Preciso ser feliz É hora de dizer adeus Volta pra ela Volta pra ela Vou ser feliz Volta pra ela Isso é tudo que eu sempre quis Volta pra ela Sei que vou sofrer Volta pra ela Mas não vai se arrepender Volta pra ela Volta pra ela Volta pra ela Vou ser feliz Volta pra ela Isso é tudo que eu sempre quis Volta pra ela Volta pra ela Sei que vou sofrer Volta pra ela